Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamondi do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade nos vídeos do Samba 4 nível 2, agora vamos fazer alguns troubleshoots na parte aqui de web para ver os principais serviços que nós já implementamos e verificar se está funcionando tudo ok. Vamos lá então pessoal, vou abrir aqui, estou no meu Linux Mint, vou abrir meu navegador, então a primeira coisa que nós vamos estar executando, já vou estar acessando aqui https, 2 pontos, barra, barra, 192.168.1.1, 2 pontos na porta 10443, vou dar um enter, por que? Nós vamos estar acessando já o nosso end, já está aqui meu usuário admin, minha senha padrão e vou dar um ok. Pronto pessoal, acessando o nosso end, o que nós vamos estar fazendo agora? O curso inteiro eu estou utilizando o DHCP do End, agora eu vou desativar porque o nosso servidor já está em produção, então vou vir aqui em serviço e o nosso DHCP que já está configurado aqui, que nós deixamos a configuração padrão, pessoal, nós vamos estar desativando porque eu já tenho o DHCP server lá no Samba, que já está integrado com o DNS e com tudo né, então não há mais necessidade de utilizar esse DHCP do Ender. Vou dar um salvar aqui e aplicar, pronto, para ele já está desativado e nós podemos utilizar aí o DHCP lá no nosso Samba. Perfeito, vou minimizar aqui, próximo detalhe, vamos nas configurações de rede aqui do nosso Linux Mint, né, então vou vir aqui em configurações de rede cabeada, vou vir em editar elas e vamos lá, vou pegar aqui configurações IPv4, o meu endereço aqui pessoal, ele estava estático, então eu vou estar removendo essa linha aqui, servidores DNS daqui eu também vou estar tirando porque eu vou estar colocando aqui no modo automático DHCP, né, para tudo está pegando agora via DHCP. Vou dar um salvar nas minhas configurações e fechar. Vou vir novamente aqui na minha plaquinha de rede, vou vir aqui nas configurações de rede na parte superior aqui, e eu vou estar só mudando algumas configurações, vou estar desativando, porque eu já configurei já para ele estar obtendo aí via DHCP, ele estava estático, minha máquina, e vamos tentar obter aqui via DHCP do nosso Samba, ok, já obtive o endereço IP 100, já tive meu Gator e meus DNS aqui, ó pessoal, já atualizado com sucesso, né. Vou dar um fechar aqui, próximo teste, vou vir só aqui no meu bash, né, para eu estar fazendo um teste simples, primeiro teste, vou dar aqui o comando ifconfig, que eu vou estar verificando aqui, ó, meu endereço IP já é o 100, já, né, minha máscara padrão, tudo ok, vou dar o comando route-n, para ver qual que é o meu Gator, se já está certinho, já está tudo ok, vou dar um cat barra etc resolve.conf, para verificar, a minha pesquisa já está no meu domínio, aqui certinho, né, ele pega meu loopback, porque quando eu tenho ambiente gráfico, não é mais aqui o resolve.conf que ele utiliza por padrão, né, então vou dar um ping aqui, www.google.com, para ver se está resolvendo, perfeito, e vou tentar dar um, vou estar pingando meu domínio, pti.intra, pessoal, para ver se está respondendo, ok, respondendo com sucesso, e vou pingar o meu servidor, pessoal, para ver se ele está funcionando corretamente, né, então já estou pingando, já está tudo ok, nosso DNS funcionando aí, corretamente, né, pessoal, então vamos minimizar aqui, então vamos continuar aqui em algumas configurações, já desativei aqui, a parte do firewall, né, então isso daí é importante, já atualizei meus endereços IPs, aqui já fiz os testes básicos, e agora vamos estar verificando, vou estar abrindo aqui, ó, e eu vou estar acessando agora um endereço, para a gente estar dando continuidade no nosso servidor, então eu vou ver a endereço IP por enquanto, pessoal, vou digitar aqui, ó, 192.168.1.10, vou dar um enter, porque ele já vai mostrar aí o Apache que já está rodando no nosso servidor, então ele está funcionando aqui, ó, pessoal, corretamente, vou abrir mais um endereço aqui, ó, 192.168.10, barra, e nós criamos lá um arquivo chamado phpinfo.php, né, porque foi o que nós testamos lá o php no nosso servidor Apache, repare que ele também está abrindo aqui, ó, pessoal, perfeito, sem nenhum erro, né, então vamos lá, vou abrir mais uma máquina aqui, e vou fazer mais um teste agora do servidor de impressão CUPS, então eu vou digitar aqui o endereço 192.168.1.10, dois pontos na porta 631, né, e vou dar um enter, pronto, nosso servidor CUPS aqui, ó, funcionando corretamente, se eu vir na parte de adicionar impressoras, eu já vou ter acesso aqui, ó, para a parte de estar adicionando as impressoras aqui no meu servidor, então é mais um serviço que está funcionando corretamente. Vamos lá, então, próximo serviço que nós vamos estar verificando é se o webmin está funcionando, então o endereço é https, dois pontos, barra, barra, 192.168.1.10, dois pontos na porta 10 mil, né, então vamos dar um enter, ok, ele vai verificar se minha conexão é segura, vou em avançar, vou adicionar exceção, vou confirmar exceção e pronto, já estou. Vou me logar com o usuário Vamond e a senha que nós estamos utilizando no nosso servidor, vou marcar aqui para lembrar e login, vou pedir para memorizar e ok. Mais um serviço aqui, ó, já temos até uma atualização aqui, ó, do samba para estar corrigindo algumas funções aqui também já, né, então do próprio módulo, aqui do próprio webmin, né, vamos estar executando ele, vou estar fazendo aqui, ó, esse, essa atualização, ok, vamos estar aguardando o término e pronto, módulo já atualizado com sucesso, vou estar retornando aqui novamente e nosso módulo, ó, já configurado, já corretamente aqui, ó, no nosso samba, né, nossa interface já feita aqui, ó, com sucesso, mais recurso, antes não tinha tanto recurso assim, né, muito legal é a parte do webmin. Então o que nós vamos vir aqui, ó, refresh módulos, para ele estar atualizando todos os módulos que está instalado de serviço aqui no nosso servidor, nós vamos usar bastante ele aqui, ó, pessoal, já atualizou, ok, então vamos vir aqui, ó, em server, que nós temos os principais serviços, ó, já o Apache, já, que nós já utilizamos ele, já criamos domínios virtuais, ó, nosso domínio virtual pti.intra, criado com sucesso para o ERP, nosso bind DNS, que está integrado aqui com o samba, né, então, as configurações de samba não fica aqui, hein, pessoal, nosso DHCP server, muito importante, porque aqui, ó, já está a nossa rede criada, opções de clientes, manual, listar os leasing ativos, né, então vamos ver aqui, ó, já tenho minha máquina com meu leasing ativo, então já está ok, já, por aqui nós podemos gerenciar melhor o DNS, nosso, o DHCP, né, pessoal, aqui nós temos também o nosso MySQL, vamos ver se a gente consegue ter acesso a ele, vou digitar a senha padrão, dá um saver aqui, vou memorizar e também já estou tendo acesso aqui, ó, ao meu MySQL, o PostFix server, que foi instalado bem basiquinho, pessoal, nesse curso nós não estamos nem configurando ele, que ele está sendo usado aí como dependência para o Backup Ninja, no próximo curso vamos estar mexendo com ele, o ProFTP server, que nós já fizemos já, pessoal, e configuramos ele, eu já tenho aqui um acesso padrão ao meu servidor PTI para todo mundo, então nós já criamos o acesso padrão para ele, parte de leitura de e-mail, como nós instalamos o PostFix, então ele mostra aqui quem é os usuários que poderão ter e-mails, né, nosso servidor Samba, esse sim, olha todos os nossos compartilhamentos aqui, ó, já criado com sucesso, dica, né, não é aconselhado você mexer muito por aqui e sim utilizar ferramentas aí do próprio Windows, né, que é o RSAT, que nós vamos estar mexendo melhor, né, mas parte de impressoras funciona bem, pessoal. Nosso SSH server também, ó, já configurado, outros serviços importantes daqui, ó, configurações do PHP que nós implementamos, aí também dos módulos, caso você queira configurar, mas o importante aqui, ó, nós temos a parte de rede, que é onde que nós configuramos o TCP Rappers, né, para o acesso ao SSH em nossas configurações. Cabros não é aconselhado você mexer por aqui, mas repare que ele já pega todas as informações do nosso Cabros já configurado corretamente aqui. Configurações de rede também, pessoal, já configurado, você pode estar mexendo por aqui sem nenhum problema. Na parte de hardware, o que que nós temos? O Linux Ride, que aí sim a gente consegue verificar os nossos Rides perfeitos por aqui, e nossos LVMs também, pessoal, que nós podemos trabalhar aqui, ó, os nossos VGs, já ok, os nossos PVs criados e os nossos LVs também, ó, criados por aqui também. Caso no futuro você queira mexer com ele, principalmente fazer um split, ele já está aqui disponível, né. Parte de impressoras, administração das impressoras, por aqui também eu já posso estar criando impressoras no meu Cups. Então nós vamos usar bastante ele aqui, o Webmin. Então, mais um serviço instalado com sucesso. Vamos estar verificando mais outro aqui, vou digitar o endereço IP 192.68.1.10 barra php myadmin, né, pessoal, que é o acesso ao MySQL, né, já é a ferramenta do MySQL. Vou estar colocando aqui na opção português Brasil, né, para ficar mais fácil. O nosso usuário lá que acessa e administra o MySQL é o root, né, com a senha padrão que nós já estamos utilizando nesse curso. Vou dar aqui, ó, um executar, memorizar e também já está tudo ok, né. Nosso WordPress que nós instalamos, ó, a base dele aqui, pessoal, também já está ok. Falta a gente terminar aí a estrutura da tabela para a gente continuar e ele implementar tudo certinho, né. Vamos lá, vamos dar aqui mais continuidade no nosso curso, né. Vou dar, abrir mais uma abinha aqui, pessoal, e nós vamos testar uma aplicação que é 192.168.1.10 é barra php eldapadmin, né. Vou dar um enter, só vou dar um adendo, pessoal. Nesse curso eu ainda não consegui finalizar corretamente o usuário e senha para poder estar se conectando na base de dados do LDAP, né. Então aqui, ó, se eu colocar o meu usuário que tem direito lá, que é o administrator, e o nosso DC que chama PTI, né, então vamos lá, PTI e intra, e nós digitarmos a nossa senha, infelizmente ainda ele não está conseguindo se autenticar corretamente. Eu devo estar finalizando essas correções de erro aqui, futuro aí, pessoal, no nosso domínio. Mesmo que eu vim como anônimos aqui, ó, eu não consigo ter acesso a configurações da minha base, do meu esquema e todos esses detalhes. Espero que aí, até o término do curso, eu consiga estar resolvendo ele, mas também depois eu vou estar indicando uma outra solução melhor do que o php eldapadmin, né. Então, legal. Vamos dar continuidade aqui também, e nós vamos estar verificando e testando um próximo carinha, que é o ftp, lá no nosso servidor. Vamos ver aqui se via navegador funciona. Então, eu vou digitar aqui, ó, ftp, dois pontos, barra, barra, 192.168.1.10. Vou dar um enter, repare que ele pediu o meu usuário, nós criamos um usuário lá chamado WordPress, e também nós colocamos a senha WordPress. Vou dar um ok e memorizar e pronto. Ele já está listando o diretório aí com as configurações do WordPress. Então, já está tudo certinho aqui para nós, né. Então, vamos dar continuidade aqui também. Próximo teste que nós vamos fazer, nós criamos um CNAME lá chamado www, né, pessoal. Então, vou adicionar aqui, ó, e vou digitar www.pti.intra, né, e vamos verificar se ele vai abrir para nós a página do Apache e a instalação do WordPress. Opa, já funcionou perfeitamente o nosso domínio virtual. Então, vou descer aqui mais um pouquinho aqui, ó, pessoal, para pegar português do Brasil. Ok. Vou dar continuar. Perfeito. Vamos aguardar aqui o WordPress. Pronto. Ele vai falar informações aqui, ó, sobre o site. Eu vou digitar aqui, ó, procedimentos em TI. O nome de usuário eu vou colocar admin. Vou estar colocando nossa senha padrão aqui. Até ele fala que é muito fraca, né. Vou estar aqui, ó, confirmar a senha também, pessoal. E o e-mail aqui eu vou colocar admin.pti.intra, né. Visibilidade nos mecanismos de busca. Eu vou deixar o padrão e vamos instalar agora o WordPress, né. Vou memorizar minha senha. Pronto. Instalado com sucesso. Vou fazer login aqui, ó, vou marcar em lembrar para ver se a administração eu acesso perfeitamente aqui, ó, do nosso WordPress, pessoal. Muito legal. Vou sair aqui, ó, dele. E vamos só ver se eu digitar agora www.pti.intra, o site do WordPress padrão já está instalado e configurado. Aqui nós estamos simulando, por exemplo, uma intranet do nosso cliente, né. Então, muito legal porque já está funcionando aí os nossos senames que nós criamos, né. Vou vir aqui, ó, para o texto novamente aqui, pessoal. E vou fazer isso daqui, ó. Vou dar ftp espaço ftp.pti.intra para ver se também está funcionando, né. Ok, ele já se conectou pelo sename. Vou digitar o usuário WordPress e a senha também o WordPress. Vou dar um dir e pronto. Também está se conectando aí com o nosso sename. Então, com isso, nós já validamos aí todo o nosso ambiente corretamente, né. Então, toda a parte aí visual já está tudo ok de todos os serviços. Mas, espera aí, está faltando ainda um outro serviço. Olha aí eu já pulando, que eu acho que é o serviço mais legal, né. Então, vou estar acessando aqui também o endereço 192.168.1.10, dois pontos na porta 19.999, né. Vou dar um enter e nós vamos estar acessando agora aqui o NetData, pessoal. NetData, ele é um software que ele vai fazer para nós um dashboard de desempenho do nosso servidor, né. Então, ele vai estar mostrando em tempo real consumos de processador, de memória, de disco e de vários aplicativos e sistemas que estão aqui rodando na nossa máquina. Ele é um software muito legal, temos a partinha aqui, ó, de applications, né. Que ele consegue levantar para nós quem é os aplicativos que estão consumindo mais do nosso servidor, né. Então, eu posso estar verificando aqui, ó, os principais softwares que estão consumindo nesse exato momento, né. Então, como por exemplo aqui, ó, o samba e vários detalhes, eu posso estar aumentando ou diminuindo esses recursos aqui, caso eu tenha. Então, eu tenho um dashboard dinâmico aqui, tanto de utilização de disco. Então, é um software muito interessante caso sua máquina aí, por exemplo, você tenha problemas de monitoramento e desempenho aí dos recursos na sua máquina, né. Então, com ele, você consegue verificar tudo o que está acontecendo com o seu servidor em tempo real. E os dashboards estão procurando sempre no diretório barra PROC, né. E lá dentro ele levanta essas informações. Acessando o site do NetData aí, na própria comunidade, vocês aprendem a configurar mais aplicativos para poder estar deixando ele configurado aí corretamente. E, nunca esqueça do meu lema, pessoal, bora para a prática. Sucesso sempre! Abraço!